E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki Guiding Hatsui Zekai. E nessa semana a gente vai estar entrando aí com vários capítulos de Hatsui Zekai. Vou trazer em torno de uns 4 capítulos a 5 aqui para vocês, então fica ligado no canal que vai ter muita coisa de Hatsui Zekai. Mas como vocês estão vendo aí, tem a capa do capítulo 92 que é o que a gente vai estar comentando hoje. Mas antes de comentar sobre tudo, peço aquele like, aquele compartilhamento e comentário, porque só assim você engaja os vídeos e faz com que eu possa estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Como você bem sabe, a situação estava insana, né? O próprio Hatsui levou um ataque ali do gigantesco imperador dos oceanos. A gente vê o seu rosto sendo esmagado para aquele punho poderosíssimo que tinha tremido ali, aquela tartaruga gigante. E o que a gente vê é que não surge de efeito, porque por mais que seja poderoso, a gente tem o Hatsui utilizando da Shaori. Onde ali ele sai girando e volta em sua pose novamente para esperar o combate reiniciar. Ou seja, o Hatsui estava mais do que consciente, ele não levou nenhum impacto. Até mesmo o próprio imperador olha e percebe o quão forte era aquele seu oponente. Inclusive, ele começa a dar ali umas explicações e até mesmo lembrar do que aquilo parecia. Como a água-viva que se toca e se sente aquela forma ali meio líquida, onde não dá para passar realmente o impacto. E também as penas de uma ave, né? E isso já foi falado até mesmo pelo próprio Musashi. E naquele momento a gente vê que ele fica ali curtindo tudo isso. Ele fala que sentiu e achou interessante tudo o que tinha acontecido. E o próprio Hatsui acha aquilo ali absurdo. Como ele aprendeu sobre toda a sua habilidade no piscar de olhos. E ali o Hatsui se torna ali a voltar em posição de combate. Enquanto o seu oponente apenas explica que está contente de ter um oponente à altura. E até mesmo está fazendo ali meio que um desdém dele. Ele não está achando nada demais. E isso vai deixando o Hatsui bem furioso. E aí vemos mais uma referência ao próprio Jiro, né? Aquele momento onde o Jiro levanta o seu punho para pegar mais força lá na arena chinesa onde teve o torneio Hightai. E assim começa a fazer. Ele vai puxando cada vez mais poder para seu punho. E com isso vemos ali que seus músicos começam a crescer cada vez mais. Ele vai usar um contra-ataque que é justamente a forma alternativa da Shaori. E assim temos o King que fica surpreso com tudo aquilo. Os músculos dele vão ficando cada vez mais poderosos. Aquela pele escamosa vai ficando mais aparente. Mas o Hetsu está confiante. Vai bater de frente com ele. Não vai arredar. E assim vemos que ele fica em posição para receber o golpe. E o golpe chega nele. E chega em uma velocidade absurda. Mas quando isso acontece o Hetsu começa a girar também. Como se tentasse usar a Shaori mais uma vez. E no meio disso tudo a gente tem a grande mão do oponente vindo contra o Hetsu. Tudo aquilo que ele fez. Toda aquela pose que ele ia dar um impacto com uma bela de uma porrada no Hetsu. Era um chamariz. O que de fato ele faz é dar um tapa na cabeça do Hetsu e enterrá-lo no chão. Coisa essa que é bem efetiva contra o Hetsu. Porque ele não imaginava que isso acontecesse. Ele usou a Shaori. Mas a própria Shaori foi sua derrota. E lá estava o Hetsu com o cara no chão. Onde o próprio inimigo começa a se empolgar. Mostrar para ele que ele não tinha saída. E até mesmo começa a mexer sua cabeça. Enterrando mais e mais sua cabeça no chão. Zoando com a sua cara. Brincando. Até faz um sorriso ardiloso naquela situação. E assim temos o Hetsu ali sofrendo. Enquanto ele vai desdenhando. Até que em certo momento se mostra ali a pena. Que a pena ainda está intacta. Então o Hetsu não teria sofrido tal dano significativo. Onde a gente vê que o Hetsu começa a girar do chão daquela areia. Que é bem fofa. Então teve como poder sair dali. Ele sai rodopiando pelo ar. E brevemente já chega em posição de combate. Mais uma vez. Onde a gente vê que ele começa a gritar contra o oponente. Mostrando que não desistiu. E a briga vai continuar. Aqui chegamos no final desse capítulo. Foi muito legal. Gostei do que está rolando aqui. Várias referências. Eu e o giro. Há outras obras. Há o próprio Bach principal. O resto do Cizakai tem essas de fazer muitas referências. Em vários momentos. Tem momentos replicados. E é legal para a gente até relembrar tudo o que aconteceu na obra em si. Agora eu quero saber de vocês. Qual é a opinião de vocês. Você curtiu ou não curtiu. Quero suas opiniões aqui nos comentários. Beleza? Valeu. Falou. Fui.